Música Fala galera Entendi foi nada Galera aqui é o Brian E aqui é o mais um vídeo de hoje Vou falar 54 sobre mim O que você odeia em você O que eu mais odeio em mim cara O que eu mais odeio em mim é que eu me apego muito fácil as pessoas Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo Onde você iria Tá, eu iria para os Estados Unidos Por quê? Porque eu gosto de ir lá e estou aprendendo a falar inglês Meio dos meus 12 anos de idade Se você pudesse voltar no tempo O que você mudaria? Ah, sei lá, eu não teria repetido de ano na sétima série Sei lá, velho Eu não vou morrer sem Sei lá, mano, acho que visitar os Estados Unidos mesmo É um sonho total, então eu não vou morrer sem lá Eu tenho que ir lá Quanto tempo você leva para ficar pronto para sair? Velho, eu não sei mais ou menos quanto tempo eu fico Mas eu tenho uma base Só para arrumar meu cabelo, eu demoro tipo Uns 15 minutos, assim Mais ou menos 15 minutos, meia hora Ah, uma hora e pouca Vai, uma hora para poder sair Porque eu amo ao mar, tomar banho e tomar cabelo Uma hora Não tem necessidade disso Qual foi o último lugar que eu já estive? Eu acho que foi com os moleque aqui na rua Brincando com futebol, sei lá Qual a minha comida favorita? Ah, eu gosto muito de... De sushi, velho Mas eu acho que yakisoba Eu gosto mais de yakisoba Qual a comida que eu não gosto? Uma comida que eu não gosto, velho É... Kiabo Odeio kiabo Puta merda, kiabo é muito ruim, velho Não dá para comer kiabo A música que eu mais gosto, assim, não é fã Que sim, eletrônica Que é a Gris Cruelax Tá, o que eu vivo perdendo Tá, uma coisa que eu vivo perdendo diariamente Eu acho que é meu boné Puta, meu boné Tem vez que ele tá ali Tem vez que tá aqui Som toda hora Todo segundo, tá? Rápido e rádio Última vez que eu me estressei Isso aí eu sei Eu me estressei Mas eu sou um cara muito calmo Mas quando eu me estresso Rapaz Uma coisa que me estressava Que foi a última coisa que me deixou É o computador, cara Mexi com o computador Fui tentar formatar O Windows 8 O Windows 7 Colocou o Windows 8 e me travou Não apagou as partes que são Aí eu fiquei puto Desgrata Filho da Eba Computador me deixou puto Uma frase que minha mãe sempre fala Vai trabalhar Para de fazer vídeo pro YouTube Seu vagabundo Um filme É... Puta, mano Ó, um dos filmes que eu mais gosto, cara É... Qual filme? Um filme que eu gosto O preço do amanhã Cara, se você nunca tira esse filme Tá aparecendo a foto aqui, ó Assiste lá O preço do amanhã É um ótimo filme Sabia não? A minha meta A cumprir de qualquer jeito Nesse ano aqui Que o meu canal Chega a um milhão de inscritos Vai demorar? Muito Mas... O sonho é bom, cara Sonho é bom Fala pra vocês Nunca disse o sonho de vocês Uma pessoa que eu quero conhecer pessoalmente É o Lucas Vira É um fã dele, cara Puta, mano, top Lucas Vira É o cara que eu quero conhecer Tá, tava faltando uma pergunta Que todo mundo me pergunta na rua Que eu fico puto Todo mundo Posso mudar pra China Vamos perguntar se eu sou gay Queria ser meu demônio Que aquilo que eu tenho no meu rosto aqui Pra me parecer ser gay, cara Eu só pego mulher todo dia Pra te... Pô, mano Pega mulher todo dia Caralho! Não, eu não pego mulher todo dia, não Pega de vez em quando Assim, tipo Uma vez no ano Vem no ano também já ama Eu pego mulher Eu não sou viado Eu gosto de mulher Eu não sou bicho Eu gosto de mulher Entendeu? Dá pra tua irmã Que tu vai ver o que eu faço Tô zoando Posso dar Que eu sou comprometido Mas todo mundo na rua Aqui Pode estar em qualquer lugar Do mundo Eles vão perguntar Se eu sou gay Mas é uma coisa Que eu não sou Beleza Então é nós Tamo junto Acabou? Então acabou as perguntas Que meu primo falou Então deixa o like De vocês Comenta nesse vídeo Se você coloca 10 coisas que me irritam Qualquer outra coisa Que eu vou estar respondendo Então deixa o like Comenta E isso foi o vídeo Deu muito trabalho Pra editar Porque eu tô lascado Mas é isso Eu gosto de editar vídeo Então eu vou fazer o que? Eu tô gravando pra editar Eu tô gravando pra editar Para editar Eu tô gravando pra editar